Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje eu queria falar com vocês sobre um assunto muito interessante, certo? E eu espero que vocês entendam bem o assunto que eu vou falar. Eu vou colocar um disclaimer, aliás, eu já coloquei um disclaimer aqui antes do início do vídeo. E prestem bem atenção nesse disclaimer, porque esse assunto é delicado e é um assunto polêmico. E por causa de um documentário que está para ser lançado por um canal pago, famoso, vai gerar muita teoria da conspiração, vai gerar muitas falácias, vai gerar muito blá blá blá, muita intriga, ok? Então, eu resolvi fazer esse vídeo justamente para mostrar a vocês como funciona esse tipo de preparação para vender documentário. Eu não estou me referindo ao documentário do Soarça, do Poligonautas, não, de maneira nenhuma. É outro documentário que vai estrear no dia 31 de maio. O tema é ufologia. Eu não costumo abordar esse tema aqui, mas dessa vez eu vou abordar sim, na intenção de esclarecer a vocês o que acontece pelos bastidores desse tipo de documentário. e com aquela famosa história de que a NASA esconde tudo, porque eles escondem tudo, eles não mostram nada para a gente. Então, é muito importante que vocês fiquem atentos a esse tipo de coisa que acontece e é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Então, vamos saber que história é essa de que os antigos oficiais da Força Aérea Americana soltaram, revelaram visões de OVNIs que estavam escondidas há muito tempo. Vamos saber o que existe de verdade nisso? Vem comigo! O ex-líder do programa secreto UFO, do governo dos Estados Unidos, tem histórias para contar. E ele está, pela primeira vez, compartilhando algumas delas para um novo documentário que será lançado em breve. O oficial da inteligência, Luiz Elizondo, serviu como ex-diretor do programa do Pentágono, chamado de AATIP. É a sigla para Advanced Aerospace Treat Identification Programme, ou seja, Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespacial, que foi lançado em 2007 para estudar relatos de encontro com UFOs ou OVNIs, como dizemos aqui, objetos voadores não identificados. Elizondo deixou o Pentágono em 2017. Naquele ano, ele falou com os repórteres do New York Times, confirmando a existência da obscura agência, e explicou a sua missão. Agora, Elizondo está abrindo a cortina dos seus trabalhos com a AATIP, a qual ele deixou, por causa dele ter sido considerado como idiota, e também ter sido consideradas idiotas, as respostas oficiais às descobertas da agência, e da falta de interesse deles de aceitar como risco potencial de prováveis invasões de OVNIs. De acordo com o novo documentário, Unidentified Inside America UFOs Investigation, ou seja, não identificado por dentro da America UFO, esse é o assunto que eu quero abordar com vocês aqui. Não, não existe uma grande revelação que os OVNIs são espaçonaves alienígenas de forma alguma, mas, lidando com antigos documentos investigativos, irá possivelmente encorajar as pessoas e as autoridades a superar o antigo estigma e debaterem mais abertamente sobre essas misteriosas aeronaves, algumas das quais poderiam significar o maior risco do que nós possamos admitir, disse Elizondo, a Live Science. Os OVNIs têm deixado as pessoas perplexas e fascinadas por décadas. Eles também significam um desafio único aos agentes federais que tentam determinar se eles realmente significam uma ameaça para a segurança. Antes da AATIP, a Força Aérea lançou o projeto Blue Book, ou seja, Livro Azul, o qual investigou mais de 12 mil relatos de avistamento de OVNIs entre 1952 e 1969. Durante a permanência de Elizondo na AATIP, observadores reportaram OVNIs viajando a velocidades supersônicas, maiores que as velocidades do som. Mesmo assim, não foram encontradas evidências das assinaturas dos detectores de ondas sonoras nos mesmos instantes das observações, tais como estouros sônicos, disse ele. Os OVNIs também se moviam de modo inesperado, viajando tão rapidamente que poderiam ter ocorrido forças gravitacionais, ou G-forces, que, de muito, excediam os limites da resistência para ambos corpos humanos quanto para as próprias espaçonaves. O Falcon F-16, uma das aeronaves com mais capacidade de manobra do arsenal americano, atinge o seu limite em cerca de 16 a 18 G, enquanto o corpo humano pode aguentar até cerca de 9 Gs por um curto período de tempo, antes da pessoa começar a desmaiar, disse o Elizondo. Essa coisa que nós estávamos observando estava entre cerca de 400 a 500 Gs, disse ele. Eles não têm motores nem mesmo asas, e eles seriam capazes de desafiar os efeitos naturais da força gravitacional da Terra. Algumas observações reportadas a AT&P foram eventualmente desvendadas, como drones, testes de tiro aéreo ou novos tipos de mísseis, que foram observados de um ângulo não usual. Porém, enquanto muitos OVNIs ainda desafiam as explicações, não há simplesmente evidências suficientes para sugerir que eles sejam extraterrestres, adiciona o Elizondo em sua entrevista. Entretanto, existe uma outra possibilidade que é mais perturbadora ainda, que é a ideia de uma invasão alienígena, de que um país adversário esteja desenvolvendo tecnologias que são como jogos de estratégias, que mudam constantemente, como nunca visto antes. Pesquisar essa ameaça em potencial é um passo necessário para que os oficiais do governo, mesmo aqueles que apoiam a AT&P, não levem a sério, como deveriam, disse o Elizondo. Ainda mais, esse segredo enraizado envolvendo as investigações sobre OVNIs, apenas reforçam a associação dos OVNIs com aqueles chapéus de alumínio e histórias ridículas. Nós confiamos que o povo deve saber que a Coreia do Norte tem rogivas nucleares apontadas para Los Angeles, e ainda assim, nós não acreditamos neles com o conhecimento de que existe realmente alguma coisa no nosso céu, e nós ainda não sabemos o que é. Isso parece contraprodutivo para mim, disse Elizondo. Bom, amigos, esse era o assunto que eu quis trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tenham cuidado com as notícias e documentários de canais pagos que nos fazem assistir até o final, para depois dizer que não há evidências, ainda que os assuntos abordados sejam fatos reais. Aqui, eu vou citar o Degrassi Tyson novamente. Quando a gente utiliza a expressão OVNI, objeto voador não identificado, o que isso quer dizer? Objeto voador não identificado. É que não foi identificado, então é ponto final. Qualquer coisa que se fale daí para diante é achismo, é crença, não é evidência, certo? Então, quando se fala que eu vi, ah, porque eu tirei uma foto, ah, porque eu filmei, isso é tudo evidência anedótica, gente. O que é uma evidência anedótica? É uma evidência que você não tem uma confirmação concreta. Ainda não existem evidências concretas de que os alienígenas estiveram ou estejam por perto de nós, ou já tenham vindo aqui, ou que tenham aparecido por aqui. Ok? Eu espero, então, que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer questionamento, como eu falei lá no disclaimer inicial, procurem os roteiristas, o pessoal desse documentário que vai estrear em 31 de maio no History Channel, ok? E procurem se informar a respeito. Aos ufologistas que buscam a verdade sobre esses fatos com seriedade, o meu respeito. Aos conspiracionistas, não estou nem aí, tá legal? Então, comentem aí o que vocês acharem a respeito. Eu vou respeitar a opinião e a crença de todos vocês. Eu apenas peço que sejam educados, como eu também serei com a resposta de vocês. Na verdade, eu serei um espelho. Se vocês forem educados, eu responderei educadamente. Se vocês forem mal criados, eu também responderei no mesmo tom. Ok? Então, é assim que eu sou. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Deixem um like, compartilhem, ok? E um abraço. Até o próximo vídeo e tchau, tchau. E um abraço.